Salve, salve galera do Youtube Bora pra mais um vídeo aí galera Tá aqui nossa broide aqui Como vocês podem ver galera Olha o clarão dela aí A gente testamos aí galera Essa lâmpada de LED aqui Ela vem com um reatorzinho galera Compartilha por baixo De tipo de moto No caso aqui como a broide tem É muito, muito de falar galera Optei por testar essa lâmpada aí um pouco mais cara Aqui na minha cidade tem 140 49 reais Mas ó, o resultado é outro nível galera Como vocês podem ver aí, nós vamos falar o baixo ainda aí galera Agora vou botar o alto aqui O baixo E o alto galera Olha a diferença Vou tá dividindo a luz aqui pra vocês verem como é que tá aqui agora galera Olha o nível do farol galera É outro nível Como é que clareia bem Melhorou aí galera 100% aí do que Era essa lâmpada de farol Sempre foi uma lâmpada bem Flaquinha Botava Botei até a lâmpada da Philips galera Mas é uma lâmpada aqui pra pista aí Que a gente pega a noite E é muito fraquinha Aí eu falei Vou testar a diferença De verificar né galera Olha eu peguei Comprei ela e coloquei galera Olha lá O super LED É uma lâmpada que eu super indico galera Pelo menos no teste de claridade galera Ela funciona bem Agora a gente tem que ver a durabilidade dela É Vou fazer o teste agora na pista galera Porque tem que ver na prática Mas deu uma claridade danada galera Clareou tudo Foi outro nível Comparado com essas lâmpadas mais fraquinhas Que a gente tem aqui Lâmpada comum Não tem nem comparação galera Agora já dá pra viajar Já dá pra pegar a estrada E tranquilo É de boa Essa é minha bronze galera É uma moto que a gente trabalha bastante com ela Então a gente tem que investir um pouquinho né galera Porque só andar Não dá Segurança a gente vem sempre em primeiro lugar Eu tava vindo de tal Pra cá um dia desse E não tava vendo nada na pista galera Não via um pau na minha frente quase Tinha que vir quase no automático E como a gente sempre pega segurança aqui Nada mais justo que começar a segurança Por nós mesmos Que temos oficina Que trabalhamos com público A gente tem que dar o exemplo galera Façam o melhor Não só pros seus clientes Mas pra vocês mesmos galera Tem uma moto Você invista Segurança Faça a revisão nela também Porque é importante Muitas vezes a gente se preocupa muito Com a moto do cliente Mas com a nossa mesmo A gente não peça esse trabalho todo galera Tá aí nossa super motoca Vão tá ligando de novo galera A oficina tá uma bagunça Que a gente tava aqui mecendo Mas é isso aí galera Tão fechando mais uma noite O trabalho ali Firme e forte na promessa Deus na frente sempre Gratidão E é isso aí ó Valeu a pena o investimento Dá pra sentir o clarão galera Ó Ó Como é que bate É isso aí galera Outro nível essa lampa 149 reais Mas vale a pena Tá aqui a caixinha dela LED pra farol Não tô fazendo propaganda galera Só mesmo indicando Porque quando a gente gosta De uma coisa A gente tem que ir lá E falar pra galera É Eu sempre Indico meus clientes A Philips galera Que é uma É uma lâmpada Mais originalzinha Mas igual foi Pra quem pega estrada De noite galera Tem que ser um Super LED desse aqui mesmo Ó Pra areia Tem aquele respeito Na estrada né Nem sempre a gente Basta falar Um caminhão Às vezes um carro Basta também Vai lá e basta galera Muitas das vezes Ele até faz o contrário Ele aumenta o farol Não sei se é de covardia Por qual motivo Ele não abaixa o farol Então pelo menos Você tendo uma lâmpada Um pouquinho mais potente galera Dá essa segurança Um pouquinho E quando a gente Abaçar o farol O carro também Automaticamente abraça Porque ninguém vai querer Falar alto na cara Então O princípio aqui É só segurança mesmo Eu acho muito importante galera É trabalhar com a questão Da segurança Porque isso evita Muito acidente Evita perda De família galera Porque às vezes Cada um kit de relação Que a pessoa não troca Pode trocar uma corrente Você tá atrás De um caminhão Às vezes um freio galera É uma mão de freio Que é tão baratinho As pessoas às vezes Evitam de trocar Ficam sem freio Andando na pista E quando você precisa É que você não vai ter Para usar galera Na vez Ah quase não usa o freio Mas no momento Você precisar de usar o freio Vai ser aquele momento Que você vai riscar A sua vida A vida dos outros Outras pessoas galera É Asinhos motos galera Segue a gente no youtube No instagram No facebook também galera Compra o nosso trabalho Lá que a gente tem Sempre uns super portais Lá galera A gente posta foto Frases Motivando a galera E mostrando o nosso trabalho Dia a dia O desafio De ser um micro Prendedor galera E mas A gente vai com tudo galera Tá aí Nosso meio da oficina Como eu falei Tá uma bagunça A gente tá lavando aqui agora Tá limpando Tá trabalhando A gente tá festando aqui galera Mais uma noite de trabalho Mais um dia de trabalho Nossa humilde oficina E é isso aí galera Pra quem já conhece Nossa sopa suzuquinha lá em cima Nosso banner aí Nossa humilde oficina lá no fundo galera Bora festar mais uma noite de trabalho Firme e forte Deus na frente sempre Valeu galera Fui